Sejam muito bem-vindos à Avanti Week, um evento onde a gente convida clientes e arquitetos de todo o Brasil para conhecer o nosso showroom. Na Avanti Week, os nossos convidados são recepcionados pela nossa equipe de marketing e são levados a um tour pelos nossos arquitetos para conhecerem as nossas tendências, novidades e todas as inovações que a Avanti traz. Com isso, poderá tirar dúvidas e ter mais informações acerca de todos os nossos produtos. Em meio a tudo isso, nós seremos servidos por um buffet de altíssima qualidade e, ao final, receberão um brinde exclusivo para os visitantes e serão convidados a participar do nosso mural de fotos feitos aqui mesmo no showroom. Para você que perdeu a primeira Avanti Week, fique tranquilo, a gente já agendou a próxima. Mas corra, porque acontece do dia 1 a 5 de abril e para participar é só entrar em contato com seu representante. E aí E aí